Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver dessa noite A vida inteira num segundo Que felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver dessa noite A vida inteira num segundo Que felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes É... A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar o que vai ser Não... É... Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Yeah... Vamos viver dessa noite A vida inteira num segundo Que felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes É... É... A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É... É... É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã Não me pergunte se amanhã Tchu Chu tru 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 Ai, gente, boa noite. Boa noite a todos. Sempre tem um frio na barriga, não tem? Mão gelada, uma coisa de louco. Mas, enfim. Faz parte do jogo. Então, gente, isso aqui sempre foi uma ideia, sempre foi uma grande vontade de estarmos juntas de novo, fazendo alguma coisa, mas sempre era meio difícil, não é, por causa dos trabalhos? Vários projetos na gaveta, não é, Sandra? Isso. Vamos fazer, cantar o quê? Fazer aquilo, dizer o quê? E nunca, nunca, porque uma hora ou outra eu estava dirigindo, eu estava atuando, eu a mesma coisa, não dirigindo, que é essa praia dela, mas às vezes também atuando, então ficou difícil, até que... O dia, o Mimi, o Mimi Lessa, que foi nosso guitarrista da época de Frenéticas, ó, lá de trás, grande mima! O Mimi perguntou por que vocês não fazem uma coisa juntas, vamos fazer uma coisa juntos? Será que dessa vez dá certo? Vamos tentar. Começamos a passar umas músicas em casa e, de repente, veio um convite, um show, e eu falei, e agora, o que a gente faz? O que a gente canta? Que história que a gente conta? Beco das garrafas? Cantar o quê? Dizer o quê? É. No beco? Aí decidimos, vamos contar a nossa história musical, porque temos uma história musical, não é? Nos conhecemos num espetáculo, então resolvemos contar isso. O show vai começar em 76, que foi quando um anjo doido fez a gente se encontrar no Dancing Days. É, que ela chama Nelsinho, Nelsinho é o Nelson Mota, que era cunhado dela na época, então Nelsinho, né? Aí tinha a Regina Chávez, que está aí na plateia. Cadê ela? Ah, chuva! Era a Regina. Lidoca. A Lidoquinha querida, que virou estrelinha, está no céu. A Edir, que está lá. E a Leiloca, né? E a Leiloca. E nós duas. Claro. E a Leiloca, né?